Agora, atenção você que recebe o Auxílio Brasil, porque também começa hoje a ser pago o Auxílio Gás, que vai ser pago no valor total, né? R$ 110,00. Esse benefício pago agora em agosto, aliás, vai ser pago agora em agosto, depois vai ter um novo pagamento em outubro e o último pagamento previsto em dezembro. A atenção que minha querida Duy Borges vai chegar agora com mais informações. Tá contigo, Duy? É isso, começa a ser pago hoje o Auxílio Gás, o Vale Gás, no valor de R$ 110,00. Então, se você já está inscrito, já pode retirar esse valor, que é de forma bimestral. Eu vou conversar agora com a Angélica Andrade, ela é coordenadora aqui do Cade Único. Então, o pessoal aí que já está com essa possibilidade de receber esse valor de R$ 110,00, que é um valor médio, né? Integral dos R$ 110,00 do valor do Vale Gás. Pode receber a partir de hoje, mas quem são essas pessoas? Bom dia. Bom dia. Essas pessoas são as pessoas que já vêm recebendo o Auxílio Gás, certo? As pessoas que estão também inscritas no Auxílio Brasil. Então, elas vêm recebendo, elas continuam recebendo. A novidade é que aumentou, era 50% do valor do benefício do Botijama, agora é 100%. E esse valor será pago imersalmente, começa hoje, agosto, outubro e dezembro. E por um acaso, a pessoa não conseguiu se inscrever, não conseguiu atualizar o Cadastro Único, que é muito importante estar com os dados atualizados. Ela pode se inscrever a partir de agora e nos próximos meses receber esse valor? A importância que a gente lembra para a família é que ela mantém os dados atualizados do Cadastro Único sempre. Justamente para isso, para que ela não chegue a perder os benefícios vinculados ao Cadastro Único, ao número do NIS. E as pessoas que não recebem, elas não precisam se dirigir logo para a inscrição, pois a concessão do benefício não é automática. Ela não é assim. Se inscreveu no Cadastro Único, gerou NIS, ela vai receber de imediato o benefício. Não é assim, nem o Auxílio Brasil, nem o Auxílio Gás. Ela leva um tempo, é de acordo com as águas do município, essa concessão é feita por parte do governo federal. E aí também segue todo um calendário que é conforme o calendário do Auxílio Brasil, o mesmo tipo de calendário, seguindo o final do NIS. O mesmo calendário. Começa hoje, aí começa hoje do zero, vai do um ao zero e vai seguindo essa programação. Muito obrigada pelas informações. Então, esse valor integral de 100% vai até dezembro, tá? A partir de 2023, volta ao valor de 50%. Então, se você aí está com o dado desatualizado, o cadastro desatualizado, vem cadastrar, vem se atualizar para poder aí receber nos próximos meses esse valor. E se você já está com tudo certinho, já vai receber o valor aí do Vale Gás de R$ 110,00. Duy Borges para a TV Tambaú. Obrigada, Duy. Reforçando, né? Que esse benefício do Auxílio Gás, ele é pago aí junto com o Auxílio Brasil. Então, esse mês, junto com a parcela do Auxílio Brasil, que está agora em R$ 600,00, você vai receber mais R$ 110,00, que é referente aí ao Auxílio Gás. Agosto, setembro não tem. Chegou outubro, que é o mês 10, aí vai vir de novo, mais R$ 110,00. São nos meses pares, né? R$ 8,00, R$ 10,00 de R$ 12,00, tá? E em dezembro, é o último pagamento integral de R$ 110,00. Virou o ano, vai voltar a receber a cada dois meses, referente a 50% do valor, que agora está em R$ 55,00, tá bom? Se tiver alguma dúvida lá no nosso portal T5, tem informação sobre o pagamento, não só do Auxílio Gás, mas de todos os auxílios, né? Que tem o Auxílio Caminhoneiro, na próxima semana vai ter o Auxílio Taxista. Entra no portal T5, que tem a informação com todos os links que vão te direcionar para você ler e se informar e ficar por dentro, tá bom? A gente vai atualizando aqui também. 7 e 21. Ó, meu povo, vamos falar de um assunto de ontem, mas que eu tenho certeza que...